Quem foi o imbecil que jogou mostarda na minha mala, hein? Você já usou isso aqui? Vamos usar. Hein? Quem foi? Não fui eu. Não fui eu. Eu não fui não. Outro. Carada. A mala da b**** tá cheia de mostarda, eu sendo acusado, a mãe sendo acusada e não foi ninguém. Não fica... Falou que fui eu que foi a mãe. Nunca disse que foi você. Eu só perguntei. Ah, não falou não. Não foi você. Ei, cuidado. Eu pensei... A Eletra veio me acusar de ter jogado mostarda nas coisas dela. Acha que eu fiz isso? Eu só pensei, porque eu vou explicar. Eu fiquei cuidando de você outro dia. Calma, garota. Você passou mal, te ajudei. Agora acha que fui eu? Me escuta. Olha, fofinha, você acha que eu vou perder o meu tempo jogando mostarda nas suas coisas? Se liga. Tá vendo? Porque eu sou... Pra falarem a verdade. Isso é o que acontece quando eu sou legal. Só que fui eu e ninguém vai saber e vai até o final assim. Eu queria ir dormir, porque no dia seguinte eu ia ter que trabalhar. E aí nisso vem o português. Ele cismou de dormir no meu quarto, na minha cama, e eu não tô afim. Não, aqui não. Eu já vou dormir. Não, eu não durmo com gente que ronca. O português tava super bêbado. E ele começou a me perturbar na minha cama. Aí! Mas esse cara... Você não vai embora, não? Eu vou dormir aqui. Não, me deixa dormir. Eu entendi, de repente, que ele queria fazer coisas feias comigo. Cala essa boca. Não quero ouvir você falar, cara chato. A gente começou a torturar ele. Ai, meu Deus. Fora, cara. Sai daqui, chato. Sai. E aqui o português é muito chato. Muito ridículo. Eu quero dormir. Anda, Ruben. Anda. Ele veio deitando na minha cama. Ficou ali todo esparramado. Mete o pé daqui, cara. Enfim, ele continuava ali, eu gastando desodorante. Fora, cara. Mete o pé. Sai, chato. Eu queria ajudar a Arantia porque ela é muito pequenininha. E eu vi que ela estava com dificuldade. Então, aí eu fui e peguei um copo d'água. Pra ver se era que nem um cachorro. A gente joga água e eles saem correndo. Oh, shit. E ele começou a dizer... Eu não sei o que significa. É o quê? Vai dormir, cara. Ele não queria parar. Então, eu peguei uma espuma de barbear. Vamos ver se ele assim sossega um pouquinho, né? Só que não. Nem copo de água, nem desodorante, nem espuma. Esse cara não sai do quarto. Chega, gente, chega. Não, não, chega, chega, chega. Então, chegou num ponto que a gente teve que pedir reforço, porque já tinha saído do controle. Lamborghini. Sai. Vaza. Fiquei ouvindo uns gritos, uma gritaria. Eu não vou deixar encher o saco das garotas. Sai. Fora daqui. Sai. Pois é, o papai é aqui, vai ter que pôr ordem na casa. Aí, fica aí. Acabou. Vai, Toro, vai se fruto. Pela boca. Fica quieto. Mete o pé. Meu irmão, esse cara é maluco ficar gritando comigo. Se ele continuar gritando, eu vou mandar ele gritar direto com o capeta. Vou passar dessa casa agora, meu irmão. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, sete, onze. Eu não acho que eles vão brigar. Estou caindo. Eu estava, tipo, assustada. Vai me bater no chão, cara. É que, na real, faltava ir só aqui para o Fernando Moelho na porrada. Me larga, me bota no chão. Cara, eu estava quase enfiando a porrada na cara dele.